Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia do diário das 36 semanas de gravidez e essa semana aconteceram muitas coisas, foi uma semana super corrida, mas ao mesmo tempo foi uma semana muito boa, diria assim maravilhosa, porque eu tava bem menos cansada, super disposta, super animada foi uma assim das melhores semanas dos últimos tempos. E eu quero começar esse diário contando sobre o ultrassom que eu fiz logo aí no comecinho da semana, que eu acho que foi o que ajudou essa semana a ser tão boa, porque foi um ultrassom que trouxe muitas notícias boas pra mim. Então, nesse ultrassom a gente percebeu que o bebezinho, ele tá super bem, graças a Deus, mas o que aconteceu é que ele tá num tamanhinho super bom, porque eu tava, né, naquela questão do bebê tá no percentil muito grande ali, né, acima de 60, chegou até a percentil 90 ali de peso, e agora ele tá num percentil 25, o tamanho dele é 46 centímetros e 2,560 quilos. Então, assim, é um bebê que não tá muito grande, o que, né, já me deu um baita alívio aí, porque provavelmente, né, vai ser um parto muito mais tranquilo com bebezinho, né, que não seja gigue. Outra coisa muito boa é que o meu líquido diminuiu, diminuiu bastante, eu tava ali, né, naquela luta com o líquido sempre ali no limite, no limite, a barriga tava muito grande, e aí agora o líquido caiu de 22 pra 15, dizem até que isso é comum quando tá chegando perto do parto, o líquido dá uma diminuidinha mesmo, então eu fiquei muito feliz com essa notícia, né, porque eu tava naquela preocupação com o líquido, né, ficava todo dia olhando a barriga e falando, ai meu Deus, será que aumentou, que diminuiu, como é que tá esse líquido? E agora ele estabilizou, diminuiu, isso me deixou muito feliz. E a minha placenta, ela já está envelhecendo. Como que acontece? No final da gravidez, a placenta, eles têm uma medição ali que vai ver no envelhecimento da placenta conforme vai chegando próximo à data do parto. Então a minha placenta já está envelhecendo, que também é um bom sinal de que já estamos chegando perto aí do tão sonhado dia do parto. E além desse exame do ultrassom, no mesmo dia eu fiz também o famoso exame do cotonete. Pra quem não sabe o que é o exame do cotonete, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico direitinho. Mas pra minha surpresa, o médico, ele pediu, além do streptococcus, né, que é o exame padrão, a cultura padrão ali desse exame do cotonete, ele pediu cultura pra várias outras bactérias e fungos aí, né. Ele pediu, além do streptococcus, pra clamídia, pra gonococcus, pra tricomonas e também pra bactérias gram-positivas. Então ele fez um combo aí do cotonete. Menina, e foi tanto cotonete, foram tipo um... eu perdi a conta, mas se eu não me engano foram sete cotonetes que eles colheram de mim ali, dessa vez esse exame foi um intensivo mesmo aí do cotonete, mas a coleta foi super tranquila, peguei profissionais excelentes lá, foi de boa. Eu só fiquei com medo de ficar ali dentro do laboratório, porque como, né, a gente tá vivendo um boom aí do covid de novo, gente, tava lotado, como eu nunca tinha visto aquele laboratório, olha. Eu fiquei assim só torcendo, sabe, pra acabar logo, fazer meu exame logo, ir embora logo pra casa, sair logo dali, porque realmente tava cheio, tinham pessoas na recepção assim tossindo, e eu lá e meu marido casei N95, morrendo de medo, né, chegamos em casa, já tomamos banho, tudo, tomamos todas as precauções, mas essa história do covid tá realmente assustadora, principalmente pra gente que tá assim, né, no final da gravidez, olha, tô com medo, gente, se cuidem, hein. E essa semana eu tive também consulta com meu obstetra, na verdade agora eu vou passar toda semana com ele, né, e aí na consulta ele fez novamente o exame de toque pra ver como é que tá a situação aí, né, e eu sigo com zero de dilatação, mas o bebê desceu um pouquinho, o que também me deixou muito animada, né, porque o Heitor, né, meu primeiro filho, ele não desceu nada, ele tava sempre alto, 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 e aí eu já tava, né, começando a desconfiar da minha capacidade, da capacidade do meu corpo funcionar pra esse trabalho de parto, mas aí isso dessa vez, ele desceu um pouquinho, isso já me deixou muito animada. E eu tenho percebido, eu não sei também se é meio psicológico, mas eu tenho sentido uma pressão maior, assim, aqui na região pública, como se eu sentisse a pressão que a cabecinha dele tá fazendo. E, né, xixi, nem se fala, né, gente, tô fazendo xixi toda hora, é como se eu não tivesse mais bexiga, eu acho também que tá relacionado aí a essa pressão que a cabecinha dele tá fazendo, isso também me deixou muito feliz. E tenho tido também bastante contrações de treino, eu senti que essa semana aumentou um pouquinho as contrações, então, né, acho que tudo isso aí são sinais que meu corpo tá mostrando que ele tá trabalhando, sim, pra esse parto acontecer. E além do médico, eu tive também uma sessão com a FIS essa semana, e foi muito legal essa sessão, a gente fez vários exercícios aí de agachamento, de ficar de cócoras, que é difícil ficar de cócoras, mas é importantíssimo aí pra toda a evolução, né, do trabalho de parto. E também fizemos vários exercícios de rebolar, então, né, rebolar também ajuda muito aí a abrir o quadril, né, e ajudar o bebê a descer, encaixar aí logo pra esse parto evoluir. E outra coisa que a gente trabalhou nessa sessão também foi o epinô. Então, inclusive, no último diário eu fiquei devendo pra vocês, né, como que tava sendo a experiência com o epinô. Pra quem não sabe, o epinô é esse aparelhinho aqui, ó, vou pôr aqui na foto. Ele é tipo um balãozinho que a gente introduz na vagina, e aí a gente vai insuflando ele a cada sessão pra promover a elasticidade ali da musculatura do perino. Então, é pra alongar o músculo do perino. Então, a gente coloca ele, insufla, até eu chegar ali no máximo que eu consigo, né, aguentar. E aí, quando ele tá insuflado ao máximo, a gente deixa ele por três minutos, e durante esse tempo eu vou trabalhando o relaxamento, né, da musculatura, o relaxamento do meu corpo, da minha mente como um todo, né, pra eu aprender a ter essa noção, além de ter a consciência corporal, né, de onde o bebê vai passar, como que vai acontecer, eu também criar essa noção de força e relaxamento que são tão importantes ali no trabalho do parto. Na verdade, eu achei isso tudo muito louco, porque sempre que me falavam de parto, eu pensava em força, que tem que fazer força, que, né, a gente ouve muito falando, faz força, faz força e tal, mas uma coisa que é importantíssima e não se fala muito é o relaxamento que a gente tem que praticar ali na hora, porque na hora do bebê sair, se a gente se contrair tudo, a gente vai fechar o canal, né, quando, na verdade, a gente tem que trabalhar pra abrir o canal de parto pra facilitar a passagem do bebê. Então, eu tô tendo muito agora essa noção de relaxamento, que, na verdade, assim, eu falo até pra físico, que é o meu maior desafio, porque tudo que envolve dor, envolve, né, situações mais tensas, eu me tensiono muito, eu fico, assim, agitada, fico ansiosa, e aí, agora, eu tô aprendendo a trabalhar aí essa parte do relaxamento. Ainda tenho muito chão pela frente, mas eu chego lá, acho que eu já melhorei bastante, e aí, a cada sessão, a gente tá, né, aumentando aí a quantidade que a gente consegue insuflar do epinô. Até eu fiz um vídeo aqui falando melhor sobre o epinô, tal, explicando direitinho, mas, assim, o objetivo é, a cada sessão, a gente ir aumentando um pouquinho a quantidade que a gente consegue insuflar do balão pra chegar até próximo ali da circunferência da cabeça do bebê. Então, eu já consegui ganhar aí alguns centímetros, né, de alongamento. Ainda temos um pouquinho aí pela frente, né, a gente começou com 20, na última sessão a gente chegou a 23,5, e o objetivo é chegar a 27, né, que é bastante... Até no vídeo que eu fiz sobre epinô, eu mostro lá certinho quanto que é 27, que é bastante, viu, gente? Pra mostrar pra vocês que também é uma forma legal da gente entender como o nosso corpo é preparado pra esse momento, né, como a natureza prepara, porque a gente olha aquilo ali e a gente fala não, gente, não é possível, não vai passar. Mas passa, porque o nosso corpo, ele vai se preparando durante toda a gravidez, né, pra esse momento. E essa ajuda aí do epinô, da massagem perineal, também vão ajudar nesse alongamento, nessa consciência corporal, e em toda essa questão, né, principalmente do relaxamento e da força do parto. E nessa última sessão com a Físio, a gente chegou a 23,5, né, que foi o máximo aí, e quando chegou em 23,5, até então eu tava fazendo e o epinô saia sozinho no final. Quando chegou dessa vez, ele não saia sozinho, ele ficou tipo preso. E aí eu tive que fazer a força do parto pro epinô saia, foi tipo um mini parto, né, de um bebê bem prematuro, porque tava 23, era uma cabecinha bem pequenininha, né. Mas foi muito legal, eu adorei a experiência, assim, né, eu fiquei assim, me deu aquele medinho, mas aí eu falei, não vou encarar. E aí eu fiz e foi super legal, tipo, a gente simulou um partinho ali. Eu, nossa, eu achei sensacional, assim, eu terminei a sessão super feliz, né, fui contar pro meu marido, falei, nossa, amor, a gente fez o parto, né. Ele ficou meio sem entender e tal, mas assim, eu achei muito legal ter essa experiência, né, ter essa consciência, que eu também não tinha, porque o meu primeiro filho foi cesárea, eu não entrei em trabalho, na minha bolsa rompeu, mas eu, assim, eu não tive uma contração, eu não sei como é a dor da contração até hoje, né. E tô tendo toda essa consciência, essa experiência tá sendo muito legal. Ah, uma curiosidade, né, que, uma dúvida, né, que algumas seguidoras me perguntaram, o Epinô, ele fica aqui comigo, ela me ensinou, mas tem que ter o treinamento da Físio, você não pode, tipo, alugar um Epinô e ir fazendo sozinha, assim, de cabeça, viu, gente, porque a gente pode se machucar. Então, ela deixa o Epinô aqui comigo, aí eu vou usando, e nas sessões, né, aí eu faço junto com ela. Claro que sempre que eu faço com a Físio, a sessão é muito melhor, a gente consegue, né, evoluir muito mais essa questão do Epinô, porque quando eu faço sozinha, né, eu que seguro, tem toda uma limitação, né, a gente fica meio com medo de se machucar ali e tal, mas tem sido tranquilo, no geral tem sido tranquilo, e tem sido uma experiência muito enriquecedora pra mim, tô aprendendo demais com essa... A fisioterapia como um todo, viu, gente? Tô aprendendo demais sobre meu corpo, sobre essa questão do parto, tudo, tirando dúvidas, tá sendo maravilhoso. Me arrependo muito de não ter feito na minha primeira gestação, mas era outro momento, acho que era outra Luciana naquela época, né? Enfim, tá sendo bom demais. Depois eu quero fazer um vídeo também só pra falar da Físio em geral, que, gente, vale muito a pena. Quem puder, faça a fisioterapia pélvica aí na gestação, que vale a pena demais. E fora tudo isso, eu sigo aí fazendo minhas caminhadas todos os dias, né, ainda mais que eu tava animadíssima essa semana, então, assim, fiz caminhada todos os dias, sigo comendo as minhas tâmaras aí, seis tâmaras ao dia, que dizem que as tâmaras... Aliás, tem comprovação científica de que as tâmaras, elas ajudam a ter um trabalho de parto mais tranquilo, né, acelerar aí o processo de dilatação, e também diminui, diminui não, eliminei farinha branca e açúcar da minha alimentação. Na verdade, eu devia ter feito isso há muito tempo, né, mas agora eliminei, porque, né, eu tava lendo aí que a farinha branca e o açúcar, eles também, eles têm uma ação de bloqueio nos receptores de prostraglandinas. Ai, agora dificultei, né, a história aqui. Mas prostraglandinas são substâncias que ajudam a afinar o colo do útero pra começar o processo de dilatação, porque o nosso colo, ele é grosso, né, e aí ele precisa afinar pra ele poder dilatar. E as prostraglandinas são substâncias que atuam aí nesse afinamento do colo. E quando a gente come farinha branca e açúcar, diz que eles bloqueiam os receptores de prostraglandina, então atrapalha o parto. Então, gente, eliminei de vez agora. Ontem mesmo meu marido comprou um pãozinho, ele chegou da padaria com aquele cheiro, sabe, assim, maravilhoso. Resisti, falei, não, eu não posso comer isso de jeito nenhum. Então, eliminei da minha vida, pelo menos nessas semanas aí. Ai, faxina, tô fazendo muita faxina, tô empolgadíssima pra faxinar. Na verdade, não é exatamente faxinar, sabe, pegar e limpar, passar pano, essas coisas assim, não é muito não. Eu tô animada pra organizar. Mas isso já tem umas três semanas, então toda hora eu quero organizar gaveta, eu quero arrumar aqui, arrumar ali, arrumar os brinquedos das crianças, deixar tudo organizadinho. Dizem, né, que quando vai chegando o parto, a gente tem muita vontade de fazer faxina. Então, eu tô aí também animadinha na faxina ultimamente, viu, gente? Como nunca antes na minha vida. E por falar em organizar, essa semana eu também consegui arrumar a minha mala da maternidade, arrumar a mala do meu marido, que ele que vai me acompanhar aí, né, durante esse período da internação. E eu também consegui arrumar as lembrancinhas do bebê nessa semana, até trouxe uma aqui pra mostrar pra vocês. Gente, eu fiz um negócio super simplesinho dessa vez, porque assim, na vez do Heitor, eu encomendei aqueles difusores de aroma, sabe? E aí eu fiz um monte, gastei muito dinheiro na época. E assim, vamos falar a verdade, é um negócio que as pessoas acabam jogando fora depois. Então, assim, acho que quem guardou foi minha mãe, minha sogra, eu tenho uns aqui ainda que sobraram. Mas é, assim, um dinheiro que, né, a gente não tá podendo gastar agora, nessa situação que o país tá vivendo e tudo mais, né? Então, eu falei assim, ah, vou fazer um negocinho simplesinho. E aí eu tive essa ideazinha. O que que eu fiz? Eu fui na internet, comprei o saquinho de juta, aí ele já vinha com esse lacinho aqui, pedi pra fazer essas tags, que custou centavos, né? Aí tá aqui o nomezinho do Arthur. E aí eu comprei aquelas balinhas de amêndoas, sabe aquelas amêndoas açucaradas? Aquela balinha branca de casamento? Eu comprei as balinhas e coloquei num saquinho, coloquei aqui dentro. Aí a minha mãe até falou, tem que ser número ímpar as balinhas. Então, coloquei as balinhas no número ímpar aqui dentro. E aí fiz 30 saquinhos desses, saiu uma média de 2,50 cada saquinho. Então, não gastei muito, é só pra não passar em branco mesmo, né? Até porque lá na maternidade, provavelmente nem vai ter visita, porque ele vai nascer aí meados de fevereiro, então ele provavelmente vai nascer no pico da pandemia, né? No pico aí dos casos de covid, né? Tá um momento super tenso. Então, é mais pra não passar em branco mesmo. Então, tá aqui. A ideia da lembrancinha do Arthur. E agora chegou a hora de eu mostrar a minha barriguinha de 36 semanas pra vocês. Só um minutinho pra eu dar aquela arrumada clássica na câmera, porque o espaço aqui é pequeno. Já vou mostrar pra vocês. Prontinho, vamos lá. Gente, tá aí, ó, minha barriguinha de 36 semanas. Vou até levantar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Já que é um dos últimos diários, né? Deixa eu mostrar direitinho como que tá essa barriguinha. Até agora, zerada de estrias, graças a Deus, viu, gente? Inclusive, tem vídeo aqui mostrando o que eu tô fazendo pra evitar as estrias. Vamos ver se até o final, né? Porque dizem que nas últimas semanas que quem vai ter estria estoura a estriazinha. Então tá aí, ó, meu barrigão de 36 semanas. E esse foi o diário das minhas 36 semanas. Espero que vocês tenham gostado. Mas agora deixa pra mim aqui nos comentários como que foram as suas 36 semanas pra gente compartilhar. E se você quiser saber mais sobre gravidez, é só clicar nesse link aqui pra ver os outros vídeos aqui do canal. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau!